Ou você decide estudar e conhecer as plantas, ou você vai continuar fazendo receita de chazinho que chega no WhatsApp sem resolver nenhum problema da sua vida, às vezes até podendo piorar os seus problemas de saúde. Antes de achar que você tem algum problema de saúde, que você tem determinado problema de saúde, comece a olhar o contexto da sua vida. Por isso que é tão importante quando a gente fala para as pessoas, tem que aplicar anamnese para entender o problema de saúde. Por isso que é tão importante você aplicar anamnese, para você entender a causa do problema que a pessoa está enfrentando. Se você não aplica anamnese, você não sabe o que está gerando o problema na pessoa. E é por isso que quando você manda uma mensagem para mim aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, ai, me ajude, eu tenho gastrite, como posso resolver? Às vezes não é só isso. E aí eu falo para você, toma tal planta que para gastrite é bom, toma tal planta que para hipertensão é bom, e não resolve o seu problema, porque o seu problema não é simplesmente controlar a pressão, mas tem que ver o estado emocional, tem que ver N outros fatores que envolvem o seu problema de saúde. Usar as plantas da maneira correta, de maneira consciente, de maneira inteligente, é saber fazer isso. E é isso que eu ensino para os meus alunos nos programas do Autor da Própria Saúde, a fazer esse uso inteligente, racional, das plantas medicinais. Não simplesmente usar as plantas porque, ah, porque falou que é bom, eu vou usar. Não, isso não existe. Isso é coisa de gente louca. A gente tem que entender, conhecer e estudar as plantas para saber exatamente o que a gente vai fazer com elas. E entender, conhecer e estudar o problema de saúde que a pessoa está enfrentando e a própria vida dela para a gente entender o que ela realmente está passando. Se eu juntar esses dois conhecimentos, eu consigo resolver qualquer problema de saúde. Então é muito importante que a gente esteja atento com tudo isso. É muito importante que a gente conheça o funcionamento das plantas para que você venha a ter os resultados que os alunos do Autor da Própria Saúde têm. Ou você decide estudar e conhecer as plantas, ou você vai continuar fazendo receita de chazinho que chega no WhatsApp sem resolver nenhum problema da sua vida. Às vezes até podendo piorar os seus problemas de saúde. Então é muito importante estar atento para as reais causas dos seus problemas. E muitos dos problemas de saúde que as pessoas enfrentam hoje não são problemas delas. São consequências do estresse, do nervosismo, da ansiedade. Então é muito importante observar tudo isso para que você tenha os resultados que você espera nos tratos, nos cuidados com a sua saúde.